Ele era ambicioso e foi vítima do narcisismo e da loucura pelo poder, mas também ajudou a inaugurar uma nova era para o governo da França. Ele foi estrategista militar brilhante, mas também marchou para a infâmia. Olá, viajantes da história! Hoje vamos desmistificar um dos personagens mais famosos da história, Napoleão Bonaparte. Ficou curioso para saber mais sobre ele? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Ele não era baixo. Napoleão tinha provavelmente cerca de 1,68 de altura, o que era considerado uma altura mediana para um francês no início de 1800. Mas os membros de sua guarda imperial eram altos, então ele parecia baixo, em comparação. Seus difamadores ingleses embelezavam sua altura fazendo parecer diminuto. Havia também rumores de que ele buscava energia para compensar sua altura, também conhecido como o Complexo de Napoleão. Um padre roubou um membro de Napoleão? Supostamente, o padre Vignali removeu alguns dos órgãos de Napoleão, após sua morte, e também pode ter retirado seu c*****. O membro do governante foi passado para a família Vignali e acabou sendo vendido para uma livraria britânica, em 1916. John K. Latimer, ex-presidente de urologia do Colégio de Médicos e Cirurgiões da Universidade de Colômbia, comprou o órgão em um leilão em 1977. Ele foi descrito como um cavalo marinho enrugado e vendido por 3 mil dólares. Napoleão e seu legado na área de transporte. Os cavaleiros em toda a Europa cavalgavam do lado esquerdo da estrada, especificamente para que pudessem empunhar uma espada ou uma arma com a mão direita. Também era considerado mais seguro montar e desmontar um cavalo à beira da estrada. Além disso, a nobreza cavalgava à esquerda, empurrando os pobres para o lado direito da estrada. Após a Revolução Francesa, os aristocratas tiveram a ideia de passar pela direita para se misturar com os camponeses e escapar da detecção. Em 1709, na Rússia, Pedro, o Grande, reconheceu o costume e a imperatriz Elisabeth o tornou oficial em 1752. Mas Napoleão decidiu mudar o tráfego rodoviário para a direita para surpreender o inimigo. Essa nova forma rapidamente se espalhou entre suas conquistas e foi adotada por diversos países europeus. Napoleão e Josefina A relação entre Napoleão Bonaparte e sua esposa Josefina começou de forma muito apaixonada. Pelo menos da parte dele. Ela tinha sentimentos por ele, mas seu passado e velhos hábitos de ter amantes atormentavam seu casamento. As cartas entre o casal mostravam o homem em guerra no campo de batalha e com seus sentimentos por sua esposa inconstante. Às vezes, apaixonado e travesso e depois ao saber de um caso, cheio de raiva e abatido. Ela exagerou e logo o sentimento de Napoleão começou a mudar. Como vingança, ele tomou uma amante, Pauline Besle-Fourré, esposa de um oficial subalterno. A última palavra que ele pronunciou foi Josefina. Depois que ele se divorciou de Josefina, sua esposa, o reinado de Napoleão mudou quando sua invasão na Rússia fracassou. Por sua vez, a Rússia e a Grã-Bretanha marcharam sobre Paris e aprisionaram o imperador. Josefina, que nunca deixou de ser devotada ao ex-marido, ficou arrasada com sua captura e prisão. Ela ficou doente e faleceu logo depois. Napoleão foi exilado e se tornou uma antiga sombra de si mesmo. Enquanto ele estava morrendo, ele teria dito Josefina. Napoleão veio de uma província atrasada. A história de Napoleão é definitivamente uma espécie de conto de pobreza para riqueza. Ele nasceu na Córcega, uma província decididamente atrasada. E foi ridicularizado por isso durante toda a sua vida. Seu pai estava determinado a ver seu filho se destacar e colocar Napoleão e seu outro filho na Universidade da França. Napoleão tornou-se oficial do exército francês e poderia simplesmente ter ficado lá. A Revolução Francesa proporcionou uma oportunidade para se firmar no mundo. Por meio de inteligência, posicionamento social, estratégia militar brilhante e patrocínio, Napoleão foi capaz de levar sua ambição à proeminência. Ele tomou o poder em um golpe em 1799 e tornou-se imperador em 1804. Ele expandiu o domínio da França por toda a Europa, do Elba ao sul da Itália e dos Pirineus à costa da Dalmácia. Napoleão tentou suicídio Napoleão foi forçado a abdicar em 11 de abril de 1814 como parte do Tratado de Fontainebleau e foi determinado que ele seria exilado para a ilha de Elba. Ele não aceitou muito bem a perda de poder e o exílio iminente, tentando suicídio enquanto ainda estava em Fontainebleau. Ele carregava uma pílula com veneno desde a invasão fracassada da Rússia e tomou-a em 12 de abril. Mas o veneno deve ter perdido sua potência e falhado. Napoleão ficou muito doente após tomar a pílula. União da França com a Áustria Napoleão teve seu casamento com a primeira esposa, Josefina, anulado, pois, aos 46 anos, ela não poderia lhe dar um herdeiro. Napoleão casou-se com Maria Luisa de Áustria em 1810. Ela era filha do imperador da Áustria, Francis I. Ela não era apenas vista por Napoleão como a grande esperança de produzir um herdeiro masculino, mas também como unificadora entre a França e a Áustria. Ele reestabeleceu a aristocracia francesa Depois que o código napoleônico foi instituído, Napoleão reestabeleceu a aristocracia francesa. Eliminada durante a Revolução Francesa Ele distribuiu títulos de nobreza a seus amigos e familiares leais à medida que seu império se expandia por grande parte da Europa continental e ocidental central. A mão dentro do colete Existem diversas teorias sobre por que Napoleão era frequentemente pintado com a mão dentro do casaco. Algumas das teorias mais populares afirmam que ele tinha dor de estômago crônica e algum tipo de doença de pele e poderia querer encobri-la. Outros dizem que ele estava dando corda no relógio. A autora e historiadora Arline Meyer diz que essa era uma pose comum para homens da nobreza e foi usada bem antes do nascimento de Napoleão. Como Napoleão se preocupava com ambição e aparência, ele adquiriu o hábito de fazer essa pose. O exército de Napoleão encontrou a Pedra de Rosetta Como parte da campanha egípcia de Napoleão para cortar as rotas comerciais britânicas, o exército francês também recebeu ordens de aprender todos os artefatos importantes. Napoleão também se considerava um cientista e enviou 150 cientistas, engenheiros e acadêmicos para fazer o levantamento da topografia, cultura, clima e história do Egito. Em 19 de julho de 1799, o capitão Pierre-François Xavier Bouchot desenterrou uma pedra de basalto negro no delta do rio Nilo. A pedra tinha inscrições em três línguas diferentes, grego, egípcio, demótico e hierógrafos egípcios. Bouchot compreendeu imediatamente sua importância e mandou a pedra para o Cairo para estudos posteriores. Usando a escrita grega, os arqueólogos também descobriram que outras duas escritas tinham a mesma mensagem, decifrando os hierógrafos egípcios. Beethoven foi fã de Napoleão. Ludwig van Beethoven admirava Napoleão desde seus primeiros dias como general até sua liderança como primeiro cônsul. Beethoven ficou tão impressionado com os esforços militares e estratégica política de Napoleão que planejou dedicar sua terceira sinfonia a ele. Mas quando Napoleão se nomeou imperador, Beethoven ficou furioso. O compositor teria dito ele também é então nada mais do que um ser humano comum. Agora ele também pisará nos direitos do homem e se entregará apenas à sua ambição. Beethoven então rasgou a página do rosto da sinfonia número 13 em duas. Ele provavelmente morreu de câncer no estômago. Napoleão morreu em 5 de maio de 1821, aos 51 anos, enquanto estava no exílio em Santa Helena. E o médico assistente declarou em seu atestado de óbito que ele morreu de câncer de estômago. Ele sofreu de dores de estômago crônicas e náuseas no fim de sua vida. Mas como o corpo de Napoleão estava bem preservado em sua morte, muitos especularam que ele foi assassinado por envenenamento por arsênico. Essa teoria foi refutada posteriormente. Napoleão queria ser cremado e espalhado ao longo do rio Sena. Em vez disso, ele foi enterrado. E você, conhecia essas curiosidades sobre Napoleão Bonaparte? Quais chamaram mais sua atenção? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like. ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.